Bom, você deve estar se perguntando o que esse menino está fazendo aqui, peneirando diamante, né? Eu vou confessar para vocês que eu não gosto de altura, cara. Então, atrás eu falei que a gente tinha subido 50 quilômetros, mas mais 30. Não acaba, gente. E aí, pessoal? Tranquilinho? Bom, você que está acompanhando a gente no canal, mais uma aventura aqui para mostrar para vocês. A gente chama de aventura, mas é pesquisa. A gente está aqui do lado da simpática igrejinha, que eu não sei o nome, a gente vai colocar para vocês. Aqui na cidade de Santo Antônio do Itambé, que é a porta de entrada para o Parque Estadual Pico do Itambé, que a gente vê aqui para fazer um inventário da fauna que vocês já sabem que a gente trabalha. Se você não sabe, assiste aí os outros vídeos do canal, né? Então, a proposta é mostrar muita coisa para vocês. Espero que a gente consiga mostrar. Esse é o primeiro dia de campo. A gente vai ficar aqui nessa campanha cinco dias trabalhando, né? Fazendo a coleta do material. E é isso. Vamos mostrar para vocês muita coisa. Eu só não entrei na igreja ainda. Está fechada. Bom, pessoal, olha a paisagem aqui do Parque Estadual Pico do Itambé. A gente está se organizando aqui para fazer a primeira campanha, como eu disse ontem para vocês. Então, você já conhece as meninas aqui do canal. A Maria, a Andressa, o professor Jacques. E nós vamos agora para o Pico do Itambé. Vamos mostrar para vocês. Bora! Esse aqui é o menino Thomas. Ele também está doente. Ajuda o maluco que está doente! Ele é doente. E é isso. Tem mais coisas, eu acho. Olha lá, Maria. Tchau, Maria. Vai pegar bicho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou mostrar para vocês lá de cá, que eu estou com menos medo. Olha aí como eu estou tremendo de medo, ai meu Deus do céu. Olha. Olha. Tchau. Tchau. Bom, você deve estar se perguntando o que esse menino está fazendo aqui, peneirando diamante, né? Não, não. Olha o que ele está fazendo ali. Ele está pegando a fase jovem das libelas, as ninfas ou larvas, depende do cara. Está certo os dois nomes. Receba a inteligência. Olha lá o bicho. Viu? Aí ele leva isso para casa, com um copinho, com água e deixa ela sofrer metamorfose para descrever o recém-emergido. Não é isso mesmo, Thomas? Sim, senhor, senhor. Isso aí. Dá um alô também, Andressa. Andressa. Eles não têm medo de altura, eu tenho. Por isso que eles que vão gravar depois. Olha, uma pequenininha. Ah, tem pequenininha também. Olha lá, olha. Mostra aí para o seu livro. Mas está muito pequenininha ainda. Isso. Olha aqui, ela está maior. Mas pode ser diferente também. A fase jovem da libélula é na aquática. Então, por isso que a gente está fazendo esse serviço aqui. Certo? Vamos que vamos. Aí, pessoal. Depois da gente andar três dias, tem uma acrópole grega ali. Olha, são mais de 300 degraus, dizem. Olha, a cara dele de alegria. Eu estou cansado, chef. É bonito o lugar. Mil milhão de anos depois... Atrás, eu falei que a gente tinha subido 50 quilômetros. Mais 30. Não acaba, gente. O guia está rindo da gente. A Maria está morta ali. E eu, então? Ah, Marco, velho. Bom, a vista aqui. Depois de 50 quilômetros de subida. Meu Deus. Um. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti